o pessoal voltando aqui com a situação da nossa caminhonete quebrada agora nós já estamos um pouco mais tranquilo ainda continua aqui ó é com o pneu com a roda para trás mas a gente já identificou o problema pessoal vamos falar com vocês aqui e para quem não viu os vídeos anterior veja os vídeos interior que vocês vão entender o que a gente está fazendo essa estrada aqui parou um pessoal aqui agora graças a deus que na região a gente tem assim as pessoas são muito prestativa e param e ajudam e prestam socorro para gente e faz ligação e aqui estão uns amigos da gente né eu esse que já me conhecia eu eu não lembrava dele aqui ó seu josé josé oliveira santos trabalha numa fazenda aqui em cima estava indo para o trabalho é mora em baixo e estava indo para a fazenda ali e parou para nos ajudar e aqui está o cunhado dele que também estava passando seu cláudio seu cláudio vende ovos aí né está indo lá para o outro lado do rio lá que é adrianópolis e aqui é corrigo do franco tem lá para o lado de do outro lado lá que é corrigo do franco vendeu os ovos passou graças a deus identificou o problema ali e ele ligou para um amigo dele sobrinho dele né que tá vindo aí para nos socorrer graças a deus pessoal graças a deus mesmo pessoas boas pessoas de bom coração aqui da barra do turvo barra do turvo que parou para nos ajudar aqui e nos deu uma boa atenção que gente então já já o sobrinho dele tá vindo aí e a gente vai ver se a gente continua a resolve que pelo menos para chegar até na barra né vai ser isso que ele vai vir né para trazer as ferramentas né e graças a deus então só posso agradecer vocês aí que já estão rapaz ele já tá indo também para o trabalho e agradecendo eles aqui aqui mostrando eles aqui para vocês também que acompanha nosso canal aí beleza pessoal a gente já continua o vídeo aí valeu obrigado o pessoal olha só o rapaz chegou aqui logo rápido demais veio é lá da barra que o senhor veio é um pouquinho para cada barra vai do ilhas seu nome mesmo qualquer marcio o marcio veio ali próximo da barra ali o tio dele ligou para ele ele já veio já chegou aqui gente já tá tentando resolver a situação para a gente nossa que maravilha é que criança tem pessoas assim que atende logo a gente assim de imediato né e ele tava com o que ele trabalha né ele foi que trabalha com um caminhão né motorista tem os caminhão e tal e achei bem bacana assim pelo pela agilidade dele de vindo socorrer aqui né gente porque a gente tá no meio do nada aqui ainda tem que voltar lá para o sítio agora já é vamos fazer duas horas da tarde gente eu saí do sítio era nove horas para você ter uma ideia do do grau de dificuldade que a gente enfrenta aqui na nossa região gente então não é fácil aí é que o rapaz tá trabalhando aqui vamos tentar resolver e chegar até na barra e tentar resolver lá né tá ele vai puxar para frente é catracar ali puxar a roda para frente o rapaz identificou lá o problema que quebrou um pino ali do eixo segura ali o eixo né quebrou o pino a roda veio para trás ela vai vindo cada vez mais para trás daí vai soltar vai voltar a roda para frente e apertar novamente e tentar ver se chega até lá na barra né chegando até lá na barra a gente tenta resolver o problema aí e vamos tentar voltar para o sítio hoje né pessoal a gente vai ver é o que que vai acontecer não sei se a gente o que tem horas que a gente vai chegar lá no sítio não sei se vai ser de muito noite ou se vai ser de madrugada mas a gente vai voltar para o sítio ainda hoje porque a família ficou lá tá nos aguardando né estão sozinha minha esposa nunca ficou sozinha lá e e ela não é acostumada também né então as crianças também tudo lá então eles ficam bem preocupado lá né um lugar que não tem perigo nenhum né mas minha esposa não é acostumada né nunca ficou sozinha assim então vamos virar aqui aqui para mostrar um pouco do trabalho do rapaz aqui ó o rapaz tá soltando ali o eixo ali ó para vocês verem ali ó aquele eixo ali que está sendo solto vai soltar ali vamos puxar para frente ali a roda o eixo da trazer ali né quebrou o pino aí né pé é então é isso aí pessoal olha então muito bom graças a deus a gente já está conseguindo aqui resolver a situação né deus abençoe que a gente consiga voltar para o sítio aí e se deus quiser né vamos vamos ver como é que vai ser aí acompanha o vídeo até o final se eu não finalizar esse vídeo hoje eu finalizo ele amanhã beleza aí a gente vai estar postando já logo na sequência você não viu o vídeo anterior dá uma olhada no vídeo anterior para você entender nos dois vídeos anteriores na verdade né que foi o que a gente saiu lá do sítio às 9 horas 9 e pouco e pegamos o veículo ali embaixo no segundo vídeo e descemos aí agora o veículo é quebrou aqui né a pouco tempo e a gente finalizou o vídeo e iniciou esse outro aqui agora a gente vai tentar resolver o problema e chegar até na barra lá para para solucionar esse problema aqui e voltar com a carga de milho para o outro sítio beleza que a gente tá indo lá na cidade buscar milho então é isso aí galera acompanha aí até o final pessoal olha aí resolvimos o problema está aqui ó o rapaz que que ajudou a gente o março né março e trabalha com caminhão né março e olha que interessante gente eu eu estou insistindo aqui para pagar para ele a mão de obra dele ele veio lá de perto da barra gente para nos ajudar aqui ó só correr aqui ele não tá cobrando nada março eu falei para ele quero pagar pelo menos uma coca para ele ele não quer não quer aceitar de jeito nenhum gente eu vou eu vou deixar aqui não é por não é por a gente tá gravando o vídeo aqui no canal que ele nem sabe que a gente tem o canal né nem sabia e que ele não tá cobrando gente então eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o número do março é para pessoas aqui que quem trabalha com caminhão né faz o que transporte é vou deixar o número aqui embaixo e fala seu número e mais dezoito nove nove sete vinte cinquenta e sete nove cinco dezoito nove nove sete vinte cinquenta e sete nove cinco é isso aí mas vamos fazer uma divulgação do seu trabalho com caminhão olha o março conseguiu resolver aqui para gente pessoal olha só que maravilha agora a gente vai chegar lá na barra e vamos fazer mais uma gambiarrinha ali para ela não voltar mais para trás que ele soltou ali né março a roda ali o eixo o garfo puxou para frente apertou novamente bem apertado e olha o tanto que tava aqui para trás gente tinha mais de quatro dedos para trás ali ó então agora ela foi para frente ali e ficou bem bacana galera é isso aí pessoal graças a deus que a gente conseguiu resolver aqui agora eu vou lá na barra vou lá na cidade lá e vamos buscar o milho e vamos voltar para o sítio a gente já ia chegar de noite lá agora a gente vai chegar muito mais noite pessoal março valeu valeu mesmo brigadão só posso pedir para deus te abençoar a tua vida e te prosperar muito aí que pela força que você tem feito nem me conhece ele conhece veio aqui ó gente do céu é é a benção de deus mesmo deus nos abençoando aqui porque é o pessoal sabe pessoal que acompanha nosso canal sabe do que a gente tá falando aí né beleza março brigadão ó show obrigado mesmo deus abençoe você pessoal vamos embora então vamos lá agora para a cidade e buscar o milho lá e vamos ver se a gente consegue resolver mais um e aí 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 pessoal cheguei na cidade cheguei graças a deus graças a deus mesmo porque a situação foi tensa e a gente vindo no caminho o pneu murcho a gente deve trocar aí a caminheta estragou aqui a negócio que a gente primeiro que eu resolvi que agora foi a questão do pneu vamos arrumar aqui o pneu e depois a gente vai já se informar com rapaz que de onde tem um lugar que arruma ali o pino se a gente não conseguir arrumar o pino a gente vai fazer uma soldinha ali como eu já falei como eu mesmo faço solda daí vai ficar fácil porque nem se a pessoa me arrumar uma máquina de solda a gente já consegue resolver gente e e se como vocês viram aí a o márcio foi lá resolver a situação para nós foi socorrer a gente com a questão da roda ali né do eixo pessoa de muito bom coração gente de muito bom coração o márcio trabalha com caminhões com o transporte né pessoal aí que queira entrar em contato com ele o número tá aí deixou o número no vídeo aí né e entre em contato com ele se tiver algum serviço aí bacana ele pai dele trabalha no caminhão a gente tem que ajudar quem nos ajuda né a gente tem que ajudar sempre quem nos apoia aí né então vamos divulgar o número dele é com certeza pessoal de barra do turbo jacupiranga é cajati e se essa redondeza aqui registro quem tiver transporte aí entra em contato com ele aí eu vou agora descer enquanto o rapaz arruma que o pneu é eu vou aproveitar desse ali na farmácia para ver uns remédio ali não tem que comprar mais remédio já vou ver lá o preço do milho aproveitar e mostrar um pouco da cidade para vocês beleza bora lá então ó Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto